Salve, salve, amigos! Vaptvult aqui! Vamos falar de Colômbia e Brasil, e lógico, não podemos deixar de falar de Rames e São Paulo, né? Mas vamos lá! Ontem teve a vitória de virada da Colômbia pra cima do Brasil, 2x1, né? Com um show aí de Rames e de Ruiz Dias pra cima do Brasil. Aí eu vou me perguntar o seguinte, cara, mais uma vez eu me faço a pergunta, por que Rames não joga no São Paulo? Lembra que eu falei pra vocês que ele não tava machucado? Se ele tivesse machucado, ele não tinha entrado em campo ontem e jogado os 90 minutos de um jogo que foi um jogo intenso, né? Entre Brasil e Colômbia. Vários jogadores novos, e o Rames aí, entre... Jogando no meio desses jogadores aí, novos, né? O Brasil com a seleção nova, e a Colômbia também, por que não, com vários jogadores novos. E o Rames joga os 90 minutos. Eu me pergunto, velho, o que que tá acontecendo, velho? É o jogador que tá com má vontade no São Paulo? Tá dando migué pra não entrar em campo? É o jogador que não quer ser reserva? É o Dorival que não tem capacidade pra amar uma equipe com o Rames Rodrigues? Fica a interrogação no ar aí, velho, porque é impressionante, né? Impressionante o que ele rendeu ontem pra seleção colombiana, jogando o jogo inteiro, praticamente. Essa pergunta vem à tona, cara. E tem aqueles, né? Que gostam de passar pano pros treinadores, né? E fala... Hoje não se dá pra formar uma equipe sem 11, sem 10 jogadores intensos. Mentira, porra. Mentira. A seleção colombiana mostrou ontem que é possível ganhar de uma seleção brasileira. Queira ou não queira apresentar essa vergonha na seleção brasileira, é uma das potências. O Brasil ainda é uma das potências aí. Jogadores de Real Madrid, Rodrigo, Vinícius Júnior, né? Vários jogadores de destaques aí. Rafinha. Então ainda, queira ou não queira, é uma das seleções individualmente falando mais fortes do mundo. E tava lá o Rame jogando os 90 minutos, cara. E a Colômbia vencendo o Brasil. Cês tão entendendo? Eu... Eu sei da importância da intensidade no futebol hoje, mas não necessariamente você precisa fazer um time com 10, 11 jogadores intensos. Cê pode botar aquele cara que faz a diferença técnica, sem obrigação de marcação. Basta você ter capacidade pra isso. A pergunta que eu faço, nosso treinador tem capacidade pra isso? Eu vivo falando pro torcedor, tira o cavalinho da chuva. Cês não vão ver Lucas, Rames, Calera e Luciano juntos nunca. Por que não vai mesmo? Nosso treinador não sabe formar uma equipe, né? Sem jogadores que ficam correndo pra marcar lateral. A questão é também... A pergunta que fica no ar é o que que tá acontecendo, velho? Porque machucado ele não tava. Eu, eu não fui enganado. Nem da indigestão estomacal dele lá, intestinal, sei lá, antes do jogo contra o RB. E muito menos que essa entorce aí, essa contusão aí que apareceu no Rames aí, nas vésperas do jogo contra o Santos. E eu não fui enganado com isso. Eu não acreditei. E ontem ele tava em campo como titular e jogou o jogo todo. Enfim, fica a pergunta no ar o que tá acontecendo aí pro Rames não jogar no São Paulo. E pra quem fala que não tem pressa, tem pressa sim. O cara tá ganhando mais de 1k por mês aí, né? No São Paulo. E é um jogador de extrema qualidade, como ele mostrou ontem. Mas enfim, deixa nos comentários o que você acha que tá acontecendo com o Rames no São Paulo. Você está a favor do Rames ou do Dorival? Deixa aí nos comentários, tá bom? É VAPT VUPT.